Essa é pra quem tem carro. Falar nisso, você bateu teu carro de novo. Você é muito barbeiro. De novo, é a primeira vez. Primeira ainda? Tem mais? Vai ter mais ainda? Tem uma primeira ainda? Já mandou arrumar? Mandou arrumar? Cobriu o seguro? Perda total? Você é muito barbeiro. Você já estacionou numa rua e na volta encontrou o veículo batido? É ruim, né? Não, eu já bati uma vez num cara assim, aconteceu, eu deixei o bilhete lá, falei, ó, já derrubei uma moto. Uma vez que eu tinha um caminhonete alto, eu fui dar, é, pum, derrubei a moto do cara. Esperei, 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 ninguém sabia. Eu deixei um recado do meu amigo, ó, infelizmente, batendo a sua moto, meu telefone é tal, pronto. Não é nada agradável, né? Mas, o que fazer nesses casos? Você vai ver na reportagem da Hélia Oliveira, a Hélia Oliveira é realmente uma ótima motorista, viu? A Shirley não. A Shirley, como eu falo sempre, ela nunca bateu o carro, só bateu 12 vezes no carro dela, mas ela nunca bateu. Agora a Hélia não, a Hélia dirige direitinho. Não é, Hélia? Balança aí. A câmera de circuito externo mostra o homem de calça social, camisa branca e gravata entrando no carro. Ele arranca. Segundos depois, mais à frente, o vídeo mostra quando o carro desvia do ônibus, segue na contramão da rua de mão dupla, passa pelo quebra-molas e bate no carro estacionado. Repare que o veículo atingido até sai do lugar. Depois o motorista segue devagar e vai embora. A dona do carro contou que chegou para trabalhar e estacionou o veículo aqui. Duas horas depois, enquanto estava no serviço, ouviu o barulho alto da batida e o alarme que disparou. Foi uma batida bem forte, a roda chegou até a sair, a virar para o lado de fora da rua. E não deu tempo de pegar a placa nem nada, porque quem bateu no carro saiu e não parou para falar, para se identificar, nada. Houve testemunhas? Tiveram algumas testemunhas, mas que também não conseguiram pegar a placa. Detalhe, a rua é usada para exames de candidatos que querem tirar carteira de habilitação. A batida foi na quinta-feira, às 10h47 da manhã, dia e horário de prova. E inclusive no dia estava tendo exame, foi na quinta-feira, toda quinta-feira funciona aqui como área de exame. O carro azul escuro, ano 2004, 2005, está na oficina. Ela ainda não sabe o valor do prejuízo e o veículo está fazendo falta. Ele é usado como meio de transporte para a Lígia ir para o trabalho e levar os filhos à escola. Eu dependo desse carro para trabalhar, eu tenho duas crianças que eu dependo para levar para a escola, para levar para outros lugares, para a minha rotina diária é com esse carro. Lígia registrou o boletim de ocorrência. O carro não tem seguro. Ela faz um apelo para que o motorista que bateu assuma o prejuízo. Ou, quem tiver informações, denunciar a polícia. O acidente é algo que pode acontecer. Tanto poderia ter sido eu também, se estivesse dirigindo. Ninguém está livre disso. Mas eu acho que assumiu, que errou, que bateu no carro, né? Deixar alguma informação, tentar ajudar de alguma forma, porque foi só o prejuízo que causou. Este advogado diz que, infelizmente, é comum o motorista que provocou a batida fugir. Ele orienta o que fazer. A primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência para notificar a autoridade pública sobre esse fato. Tirar foto dos locais do acidente e do seu veículo. Não retire o veículo do local antes de tirar todas essas fotos e filmagens. Busque também, na rua ou nos seus vizinhos, se há alguma câmera para que você tenha acesso a esse vídeo. E junte isso tudo no boletim de ocorrência. Judicialmente, é possível pleitear a indenização pelos danos materiais causados e eventuais danos morais ou lucros cessantes. Naqueles casos do motorista que depende do veículo para trabalhar e que o veículo é uma fonte de renda.